012, quarta pose, vim da laje de cima louco O que busca é por interno e devolvo pros outros A saga continua sem mochanchão, põe pouco Só os troco da suco da leste, rasante os friloco Assim, nesta cena, na esquina de cada mente eu me vi Por muitas vezes te vi dentro da cela pique Prisioneiro disse, disse, lei do universo é não ter ferido Almanac da vida diz que nada é breve Sigo no roteiro que não serve, cego desnorteiam milhões Descontem cheque, espigarro, fumetam grilhões e o plano segue Todos se baseiam na mistura que restou, cada pintura uma forma Lá vem from soul dead, ok, deu debaixo dos versos o que sobrou Han, só quente, só no frio e o tempo que passou Na força da sutileza, o senso traz a clareza Em frente às incertezas Na força da sutileza, o senso traz a clareza Em frente às incertezas Na caminhada eu faço vários laços, passo, trapaço, limite imposto pelo cão E digo que aqui nada é fácil, vamo, o plano formado se passou é passado Eu carrego bem mais que meu fardo e não falho a vista era fardo E quando a carga do mundo fica pesando nas costas Eu não tenho que construir meu corre Merda vem falar bosta e por terra eles fazem aposta A farsa, a fossa, a fiança, a falsa, a valsa, a poça As danças, criança, a bacapara, a pança, avança As frentes e as bens são que eles sempre pensam que se conquista com o dízimo É o nó na vista, a revista, a vida é um cubículo, vida é um currículo E se adestrar ao ponto de não enxergar Além disso é o que te torna tão ridículo Então no vínculo, tem sages que são miragens, irmão Enquanto a sangue e as margens no chão do Líbano Na força da sutileza, o senso traz a clareza Em frente às incertezas Cuidado com as armadilhas que a vida tem que tem Na força da sutileza, o senso traz a clareza Em frente às incertezas Cuidado com as armadilhas que a vida tem que tem E paixão passa, a noidura machuca Vivendo a loucura em busca de uma cura Quem fez, fez, quem não faz, chora até agora Ou soma ou soma, eu bati, miro na inveja Quem é se emagre, se ela pega e quer matar todo mundo Nem manda um raio, se acha o dono do mundo Com negueira de filha, ela toda brava E a que eu quero tem no olhar uma galáxia toda E eu já pronto pra foder com a porra toda Não acredita em mim, eu quero que se foda Tá com medo, não se envolve Me tiro de estura sem revólver Lock, grog, bico em choque, triste Medeiro do que, de quem, por que, pra que Medeiro do que, de quem, por que, pra que Tentando arrumar a bagunça do mundo E ao mesmo tempo salvar as onças no rio de sangue Gritos desesperados vindo do chão Papo distúrbido Papo distúrbido